Um menino de 9 anos foi resgatado após uma denúncia anônima relatando a tortura que ele sofria pelo pai de 32 anos e a madrasta de 23 anos. A criança foi resgatada durante uma ação policial deflagrada pela Polícia Civil, que resultou na prisão do casal. A operação ocorreu na comunidade Novo Reino, no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. A delegada informou que, em depoimento, o homem afirmou que todas as noites acorrentava o filho como forma de castigo. O pai é um homem de 32 anos, informou que essa criança não tem mãe, que a mãe teria abandonado há 4 anos e que, a partir de então, essa criança ficou sob a guarda do pai. A madrasta, uma mulher de 23 anos, durante o seu interrogatório, ela confessou as torturas, disse que isso já vinha acontecendo há alguns meses com essa criança, disse que não gostava da criança, que queria que a família do marido tratasse bem a filha dela. Na realidade, o casal só tem uma bebê em comum, a mulher tem uma filha mais velha, de 8 anos, e ele tem esse filho de 9 anos de idade. Então, todos moram juntos, mas só quem sofreu maus tratos de tortura era a criança de 9 anos, filha do homem. O homem, por sua vez, alegou que essa criança teria algum tipo de problema intestinal, que não podia comer derivados de leite, e que, por isso, ele acorrentava o filho durante a noite para que ele não comesse tais alimentos. Segundo ele, ele não sabia que isso era tortura, né? E ele também admite a autoria das surras, das lesões causadas no filho, e tentou inocentar a madrasta, mas a madrasta confessou e disse a motivação pela qual ela também praticava essa tortura, descrevendo que, quando o marido não estava no horário de acorrentar a criança, ela mesma ia lá e acorrentava o menino. De acordo com a delegada, a criança passou a morar com o pai após ele se separar da mãe dela. Após isso, a mãe sumiu e está há 4 anos sem notícias do paradeiro desta mulher. Ainda segundo a delegada, outras duas crianças moravam com a família. Uma criança de 8 anos, filha da madrasta, e uma bebê de 1 ano, filha do casal. Após os procedimentos, esta vítima foi encaminhada a uma unidade institucional e as outras duas crianças estão sob a responsabilidade de uma avó. O casal irá responder pelo crime de tortura. Eles serão encaminhados para a central de recebimento e triagem, onde ficam à disposição da Justiça.